Não corre assim no ensaio. Como está na moda, vamos cantar uma peça de um musical. E, para não variar, começamos com um musical biado. Jesus Christ Superstar. Nós vamos cantar uma peça, uma música, que é cantada pela Maria Magdalena. I don't know how to learn. É uma música especial, porque quando eu tinha sete anos, foi a primeira música que eu cantei como solista. E então foi a primeira vez que fiz de Maria Magdalena. Hoje isso não vai acontecer. Deve ter a certeza. Deve ter a Maria Magdalena, que chegou e mudou de voz. Mas, iremos ter a gracinha que irá cantar o sol de Maria Magdalena. Obrigado. Obrigado. Obrigada.